E Maria do Bairro tá de volta! Ó, eu não tô falando que ela tá de volta no SBT, mas sim na Globo, mais precisamente no Globoplay. E é mais uma novela clássica mexicana a chegar na plataforma. Enquanto o SBT tá postando em novos títulos mexicanos e vem aí patinando na audiência, o Globoplay vem surfando nas novelas clássicas e antigas lá na plataforma. Não é à toa que o Globoplay, quando viu a oportunidade, foi lá, ó, e bancou e comprou os direitos para o streaming. Ó, me tira uma dúvida, pra você, Maria do Bairro foi a novela mexicana mais popular que passou aqui no Brasil? Vamos relembrar um pouco mais dessa trama que já passou inúmeras vezes aqui, mas que agora vai estar disponível a hora que você quiser. Ó, eu fiz uma lista com 10 fatos sobre essa novela que fez muito sucesso aqui e que já passou inúmeras vezes. E agora, né, nem precisa mais passar, já que vai estar sempre disponível na internet. 1. O que mais se pergunta é, agora que Maria do Bairro tá no Globoplay, ela vai poder ainda passar no SBT? Bom, isso eu posso dizer que depende. Depende da direção do SBT de querer ou não passar Maria do Bairro. Vale lembrar que o Globoplay comprou os direitos pra passar no stream. No stream, o Globoplay tem exclusividade, mas no canal aberto a Televisa ainda tem contrato até 2024 com o SBT. Ou seja, em canal aberto, Maria do Bairro continua sendo do SBT. Porém, a nova direção do SBT acredita que é a hora de passar novos títulos mexicanos e esquecer esses títulos mais antigos, mais clássicos. Porém, a audiência não tá indo muito bem comparada com esses clássicos. E talvez o SBT, vendo esse sucesso todo que essas novelas estão fazendo nas plataformas e stream, de repente queira reprisar novamente essa trama. Porém, o fato do SBT apostar em novas novelas mexicanas também se deve ao fato de querer agradar a Televisa. Afinal de contas, o contrato tá aí pra acabar e o SBT pretende não perder esse contrato. Então, ele meio que quer agradar, quer trazer novas novelas pra cá. E a Televisa tem bastante interesse nisso. Mas o canal mexicano também tem bastante interesse em investir no stream e deixar cada vez mais de lado as parcerias com os canais abertos. 2. Você lembra da história de Maria do Bairro? Bom, a trama vai contar a história da Maria Hernandes, que era uma jovem humilde, muito pobre e que trabalhava no lixão. E ela era criada pela sua madrinha, a Cacilda. Mas, infelizmente, a Cacilda acaba vindo a falecer e ela tem a sua vida, ó, girada, virada em 180 graus. E ela sai do lixão e vai trabalhar numa mansão. E lá que ela vai conhecer o Luiz Fernando, por quem ela vai acabar se apaixonando. O problema também é que lá tem a Soraya, uma das maiores vilãs da história das telenovelas mexicanas. 3. A novela passou no México entre 95 e 96. 4. Maria do Bairro tem 185 capítulos. 5. A trama é um remake da novela Os Ricos Também Choram. O Brasil também já teve uma versão dessa novela. Quem se lembra aí? 6. Maria do Bairro terminou no México em 96. Não demorou muito pra Maria do Bairro chegar no Brasil. Já que ela terminou em 96 e em 97 ela já estava aqui no Brasil. Ela acabou substituindo a novela Marimar. E depois ela foi substituída pela novela Chiquititas. 7. No Brasil a novela foi reprisada 7 vezes. Sendo que a primeira em 97 e logo depois, alguns meses depois, ainda em 97, o Silvio Santos decidiu reprisar mais uma vez Maria do Bairro. Então talvez por isso a gente tenha essa sensação que o SBT esteja sempre passando Maria do Bairro. Depois disso ela passou em 2004, 2007, aí 2012, 2013 e 2015. Ou seja, ali ó, quase 3 anos seguidos só de Maria do Bairro. 8. Segundo jornais da época, a Thalia que fez a protagonista de Maria do Bairro teria assinado um contrato de 800 mil dólares pra fazer essa trama. 9. Maria do Bairro é a última novela da trilogia das Marias. E o que é essa trilogia das Marias? Bom, ela conta com a novela Marimar, Maria Mercedes e Maria do Bairro. Todas as três foram protagonizadas pela mesma atriz. Todas as três eram jovens humildes, pobres e ingênuas que no fim, através de um grande amor, acabaram vencendo na vida. Além das três se chamarem Maria. Além de todas serem remakes de novelas venezuelanas, escritas pela cubana Inês Rodena. 10. E essa aqui foi a mais incrível, porque o Globoplay, pra lançar Maria do Bairro em sua plataforma, fez um puta de um marketing. Uma grande propaganda ali, ó, cutucando o SBT, fazendo referências ao Sábado Animado, o Domingo Legal e a Praça é Nossa. Eu fiz um vídeo sobre esse comercial, tá bem bacana, ó. Se quiser, clica aqui no card, mas foi bastante interessante ver a Globo fazendo diversas referências ao SBT, mas sempre dando aquela cutucada, comparando o SBT com o bairro pobre da personagem e a Globo com o bairro rico, comparando quando ela chega na mansão. Vale muito a pena assistir o comercial e se você quiser ver o nosso vídeo, tem um card aí, é só clicar. Bom, agora é esperar pra ver. Será que Maria do Bairro vai fazer sucesso lá no Globoplay depois de sete reprises? Será que ainda vai ter gente com saco de assistir? Mais uma vez Maria do Bairro, esse grande clássico mexicano? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.